Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos aqui ao Sofá da Vila. Meu nome é Kézia Vila-Mil, eu sou obstetra do Instituto Vila-Mil e hoje estamos aqui para falar sobre gravidez de alto risco. Elisabeth, bom dia, Grace. Então, nosso tema hoje é gravidez de alto risco. Você sabe o que é gravidez de alto risco? Vamos hoje falar, tirar as dúvidas das mulheres. O que é gravidez de alto risco? Se é uma mulher que tem alguma doença, se é uma mulher que desenvolve alguma doença durante a gravidez, o que faz a mulher ter uma gravidez de alto risco? Quais são os cuidados que devem ser tomados? Como que é o parto de uma mulher que tem uma gravidez de alto risco? Se pode ter parto normal ou não? Como deve ser o acompanhamento desse parto de uma mulher que tem uma gravidez de alto risco? Se tem algum cuidado especial durante o parto? Como é que é o pós-parto? Quais são as principais doenças que fazem com que a mulher tenha uma gravidez de alto risco? Então, é isso que vamos falar aqui hoje. Vocês podem enviar as dúvidas de vocês. E eu vou estar com a doutora Luciana, que já entrou aí, né, Luciana? Obrigada por estar aqui conosco. A doutora Luciana era especialista em gravidez de alto risco e ela vai estar aqui hoje comigo pra gente conversar sobre esse tema. Então, gravidez de alto risco é aquela gravidez em que durante a gravidez a gente já descobre, diagnostica alguma doença. Então, doutora Luciana, você tá aí? Gisele já entrou, Clarice, doutora Lorena, outra Lorena, Joelma, Thaís, Cris, Débora, Thaína, Carolina, Gisele. Olá, doutora Luciana. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui na nossa live, mais um sofá da vila. Você que é especialista de gravidez de alto risco. E agora tem uma surpresa pra contar. Quer contar a sua surpresa? Pode contar. Doutora Luciana também tá grávida e não é uma gravidez de alto risco. Então, gente, a doutora Luciana é ginecologista do Esteta, é a mais nova integrante aqui do nosso time, do Instituto Vila Mil, e ela veio exatamente pra ocupar esse lugar aqui de especialista em gravidez de alto risco. É uma das especialidades dela, né? Ela acompanhou ali durante alguns anos o ambulatório, né? A equipe de gravidez de alto risco do Hospital Sofia Feldman, que é um dos maiores hospitais aqui de Belo Horizonte. E ela hoje vai estar aqui pra responder as dúvidas de vocês. Doutora Natália, doutora Gisele, muito obrigada por estarem participando aqui com a gente. Então, a gente quer estar aqui respondendo vocês. Então, primeiro, é uma dúvida muito comum que as mulheres chegam e falam. É assim, doutora Luciana, eu tô com mais de 35 anos, né? Eu já sou uma grávida de alto risco, né? Você tem mais de 35, Luciana? Tenho, por isso que eu fiquei querida. Então, você é uma grávida de alto risco? Pois é. Essa questão da gravidez de alto risco, né? Ela foi separada dessa forma, né? Enfim, algumas questões, algumas características da mulher, né? Algumas coisas do passado da mulher, ou algumas condições mesmo de saúde dela foram selecionadas, enfim, pra colocar as grávidas nesse grupo de gravidez de alto risco, né? E por que isso? Pra deixar justamente o obstetra mais atento, e algumas vezes vai precisar fazer alguns exames a mais, enfim. Então, é justamente pra isso. É pra ligar uma luzinha amarela ali na cabeça do obstetra pra deixar ele mais atento. A gestação acima de 35 anos, realmente, ela tem alguns riscos, né? Então, existem riscos que são aumentados quando a mulher tem mais de 35 anos, né? Isso gera uma ansiedade muito grande nas mulheres, porque a gente sabe que hoje em dia a gente tá engravidando cada vez mais tarde, né? Então, a gente tá aí focada na carreira, focada em outras questões e cada vez postergando mais a gestação. E a medicina tá permitindo que a gente faça isso, né? Então, tem a congelação de ovos, enfim. E aí fica nessa angústia, nossa, mas eu vou ser grávida de alto risco? E eu mesma, sabe? Eu sabia que eu ia engravidar mais tarde. Então, eu ficava pensando, gente, então eu vou ser alto risco, né? Mais chance de... Enfim, aumenta risco de diabetes gestacional, de pré-eclampsia, enfim. E de algumas outras questões. Sim, então, de certa forma, existe um risco, aumentar um fator de risco, né? Pra algumas outras questões. Mas não significa que vai ter, entendeu? Então, é... Eu acho que a questão é justamente essa. Porque você fala, grávida de alto risco, aí você taxou a mulher ali, aí ela fica muito angustiada por aquilo. Mas não, nessa questão dos 35 anos, não necessariamente ficou esse peso todo. Seria mais mesmo um aumento ali do risco, mas não significa que vai ter. Então, em teoria, sim, né? Eu sou uma gestante de alto risco, mas, por enquanto, ainda sem comodidades. Quer dizer que, estatisticamente, se a gente pegar o grupo, por exemplo, Se a gente pegar 100 mulheres com 20 anos e 100 mulheres com 35 anos, no grupo das 100 mulheres com 20 anos, eu vou ter menos diabetes, por exemplo, do que no grupo das 100 mulheres com 35 anos, certo? Certo. Se forem todas do mesmo biotipo, né? Certo. Sim, mas se eu pegar 100 mulheres obesas com 35 anos e 100 mulheres... Não, 100 mulheres obesas com 20 e 100 mulheres magras com 35, eu vou ter muito mais diabetes, né? 100 mulheres obesas com 20. Com certeza. Então, é importante as mulheres... Eu falo muito isso com meus pacientes. Eu falo assim, olha, eu prefiro uma mulher saudável com 35 do que uma obesa que não se cuida, que não vai, né? Com 20. Exato. Com certeza. Agora, uma coisa muito importante, gente, é o risco de doença fetal, de cromossomopatia. Isso não tem jeito. É. O risco de seu bebê ter um defeito é realmente da idade do óvulo. Isso, você pode ser a mulher mais saudável, fazer esporte, alimentar bem. A idade do seu óvulo é a idade do seu óvulo. Você pode ter a pele maravilhosa, sabe? A idade do seu óvulo não vai ficar jovem. Seu óvulo não rejuvenesce. Não tem jeito. Então, assim, a chance do seu bebê ter síndrome aumenta com a sua idade de qualquer jeito. E a chance de ter aborto também aumenta com a sua idade de qualquer jeito. Agora, a chance de ter preclâmpsia, diabetes, essas coisas, a gente consegue manuseando com melhoras, né? Suplemento vitamínico, com outras coisas que a gente... Por exemplo, né, Lu? Pra diabetes, por exemplo. O que a gente pode fazer pra gente diminuir a chance da mulher ter diabetes na gravidez? Exercício físico antes e durante a gestação. É onde a ânsia da mulher quer engravidar. Doutora, eu quero engravidar, mas minhas amigas tiveram diabetes, minha mãe teve na gravidez. O que eu faço pra diminuir minha chance de ter diabetes? Exercício físico e alimentação saudável, né? Acho que isso, no caso de diabetes especificamente, não tem dúvidas de que é isso que vai ajudar na prevenção. Comprovado cientificamente. Comprovado cientificamente. Inclusive, eu tenho até as porcentagens pra gente falar. Antes da gestação, 42% a menos e durante a gestação 38% a menos de chance, sabe? Então, o exercício físico, ele é muito eficaz. Ele é muito importante de ser feito. Então, é muito importante de ser feito. Pra várias outras pessoas... A gente consegue diminuir esse risco. Sim. É um risco que a gente consegue manusear ele. Sim. É um risco prevenível. É uma doença prevenível, gente. É isso que dói meu coração. É uma doença prevenível. É um controle primário, né? Que a gente fala, né? É saúde prevenção primária. São hábitos de vida, né? Aquilo que a gente faz em casa. A gente vai na consulta, a gente toma remédio, enfim, que o médico preescreve. Mas são os nossos hábitos. É o que a gente faz no dia a dia. É que são esses hábitos de prevenção, né? Esse cuidado primário aí. Porque a mulher, às vezes, muitas vezes preocupa assim. Ah, eu tô com diabetes estacional e agora na gravidade é de alto risco. Gente, o ideal seria você, antes de engravidar, quando a gente vai naquela consulta pré-concepcional, que a gente já orienta ali, olha, vamos fazer aqui, né? Um cuidado dietético, tananã, tananã, pra você já fazer uma prevenção da pessoa da gravidez, não seja de alto risco, né? E quando a gente faz essa prevenção, a gente tá pensando na sua saúde e na saúde do seu filho também. A Luciana, puxar a sardinha pra Luciana, da Luciana assim, né? Porque ela deu muito orgulho dela, porque ela já chegou, olha, já emagreceu, já com a sociedade física, se alimentando bem, carrega sempre a bolsinha. Ela engravidou de primeira, super saudável. É um orgulho a Luciana, assim, maravilhosa. Então, assim, é isso, gente. Eu sei que todo mundo vai falar assim, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu como fora. Eu sei, gente, é difícil. A vida de mim não tá fácil pra ninguém. Tá, não. Não tá fácil pra ninguém. Mas a gente, como médico, a gente tem que repetir o mês beabá pra todo mundo. Mas tudo bem, Késia, aqui eu engravidei, não fiz dieta, mas eu queria engravidar mesmo, e agora eu tô com diabetes gestacional. E aí? Me conta, o que é isso? Bom, então, diabetes gestacional é a diabetes mellitus, né, que acontece na gestação. O que é mellitus, primeiro? Não fala essa linguagem, não, que ninguém sabe o que é mellitus. É o nome da... É... Será que vem do mel, né? É porque tem dois tipos de diabetes, gente, a gente vem do nosso aposado. Tem a diabetes insípidos, né, e tem a diabetes mellitus. Tem dois tipos de diabetes. Isso. É pra diferenciar os tipos da diabetes. A mellitus é a que dá pra ver no pâncreas. Por isso que chama mellitus, tá? Entenderam? Então, é a diabetes que acontece na gestação, né? A gente conhece... Existem outros dois tipos, né, que é tipo... Existem vários, né, mas os mais comuns. A tipo 1, que normalmente é na pessoa mais jovem, que vai ter que usar a insulina desde o início. E a tipo 2, que é na pessoa mais velha, né, mais velha, entre 40 e 50 anos, talvez um pouco mais obesa, que é mais o... Mas é mais metabólico, né? Então, a diabetes gestacional, ela é aquela diabetes que basicamente, né, vai ser o aumento do açúcar no sangue. Então, o nosso corpo, ele tem dificuldade de digerir ali o açúcar. Tem dificuldade de pegar o açúcar do sangue e levar pras células, pras células usar isso nas suas funções e tudo mais. Então, o açúcar no sangue, ele fica aumentado. E durante a gravidez... Isso na diabetes, né? E durante a gravidez, a gente sabe que o sangue da mãe é que vai pro neném. Então, o neném que vai ter uma oferta de açúcar muito maior. Então, mais chance dele crescer de forma aumentada, né, de forma que não é saudável. Tem a macrossomia, né, que é o aumento do peso, que fica acima do percentil que a gente espera. E, bom, enfim, e por que que acontece, né? A diabetes gestacional, ela pode acontecer. Ela pode ser diagnosticada no início da gravidez, na verdade. Então, era uma alteração metabólica que aquela mulher já tinha antes de engravidar. Ou, a clássica mesmo, ela vai ser diagnosticada após as 24 semanas. E é uma alteração hormonal ali, dos hormônios que a placenta produz, que vai mudar ali o metabolismo do açúcar no corpo da grávida. É uma pergunta muito comum, né, se a pessoa que tem diabetes gestacional, ela vai ficar diabética. Não vai, tá, gente? Em geral, as mulheres voltam com o metabolismo normal após 42 dias, né, ou as 6 semanas. E é um fator de risco pra ter a diabetes no futuro, né? Mas não significa que vai ter. Em geral, fica normal. E isso traz muita angústia, né? Quando a gente tá grávida, todo o exame que a gente faz e que dá alguma alteração, dá muita ansiedade, né? Dá muita angústia, assim. Ô, Lu, mas olha só, o neném ganhar muito peso não é bom? Ele vai ficar gordinho, vai ficar fofinho. É bom, né, não? Não, não é bom. Ele ganha peso... Por quê? Ele ganha peso de uma forma que não é saudável, né? Então, quando nasce, ele tem mais chances de ter hipoglicemia. Então, ele já tá acostumado com aqueles níveis de açúcar muito grande. É só ficar dando muito açúcar pra ele depois, né, não? É, ué. Junto ali no... Não, não pode. A gente não deve dar açúcar pro neném. Isso não é... Açúcar não é algo... Não é um alimento saudável, né? Não é algo que a gente deve ter de rotina na nossa alimentação. Muito menos de um recém-nascido, né? Um recém-nascido, ele deve tomar apenas leite materno. Então, quando o neném da mãe diabética nasce, ele tá acostumado com níveis muito altos de insulina e... Desculpa, de açúcar no sangue, não consegue... Não consegue metabolizar aquilo ainda pra regularizar. Aí, muitas vezes, pode precisar de tomar fórmula ou, enfim, ter hipoglicemia. Pode ter dificuldade pra respirar porque o pulmão, ele não desenvolve adequadamente. Enfim. Então, não é aquele neném gordinho fofinho. Ele é neném gordinho que não tá saudável, né? Então, não é legal, não. O que eu vejo é que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Eu vejo que as pessoas não conseguem entender muito qual que é o problema da diabetes, né? Tipo assim, uai, gente, mas o que? O bebê, né? É isso, é só assim. O bebê vai ganhar muita glicose, né? Então, que bom. Ele vai crescer, vai ficar gordinho. O problema é só o parto, né? O que é que você chama? O problema é só o parto, que ele vai ficar gordo, não vai passar, não vai nascer de parto. Então, vai virar cesárea. É só isso o problema? Então, provavelmente, a gente resolve com a cesárea, né? Esse é um dos problemas, né? Vai ficar muito gordo, gordo, né? Vai ficar grande, vai ter uma descompensação da cabeça com os ombros. Tem mais complicações no parto. Além dele ser muito grande, vai ter uma desproporção da cabeça com o ombro maior do que nos bebês que não são filhos de mães diabéticas. E essa coisa metabólica aí que a Lu tá explicando, pra vocês entenderem melhor, né? Que ele fica sempre acostumado a ter altos níveis de glicose circulantes. E aí, quando ele nasce, não tem como a gente ficar mantendo esses níveis altos de glicose continuamente, porque ele não vai estar mais ligado no cordão glical. E aí, ele começa a ter hipoglicemia. Essa hipoglicemia, a princípio, a gente controla, porque ele tá no hospital. Mas se não tivesse no hospital, o risco de um bebê que pode ter níveis importantes de hipoglicemia seria ter confusões. Porque as células do cérebro são as células nossas que mais precisam de glicemia em níveis contínuos de glicose. Se essas células cerebrais ficarem em gravidez inteira, acostumadas a níveis altos de glicose, e depois ele nasce, não tem essa manutenção de níveis altos de glicose, tem risco de tudo bem que do glicemia e lesão cerebral. Então, essa que é a preocupação maior que existe. Além de riscos futuros pra esse bebê. O bebê que nasce, né, e passou, nasceu com o metabolismo dele dentro da barriga já descontrolado, essa criança vai ter risco de ter doenças metabólicas na sua vida inteira. A preocupação nossa não é só ali naquele recém-nascidinho, né, Lu? A preocupação é pra vida inteira desse bebê. Então, a gente, a preocupação hoje do obstetra, gente, não é mais só aqui gravidez e nasceu. A nossa preocupação hoje é com a formação de um ser humano pra vida inteira. Eu olho pro menino na barriga e imagino ele com 40 anos de idade. Eu tava falando com um casal hoje, da importância do parto normal, da formação da flora, do microbioma, da prevenção de hipertensão, diabetes, câncer, a importância de passar no canal vaginal, do contato telhapé, de imamentar, da redução de incidência de doenças na vida adulta. Então, assim, a nossa missão, quando a gente fala de pré-natal, de um pré-natal adequado, nossa missão é na vida adulta do ser humano, né? Com certeza. Né? E uma outra doença que eu acho que é bom a gente falar aqui, que são as duas doenças que eu acho que a gente mais trabalha, é a pressão alta, né, Lu? Sim. Porque eu tava me falando hoje, na nossa conversa ali no WhatsApp, de uma paciente que você atendeu. Sim. Que teve, acho que pré-eclamps, depois teve pressão alta, não foi isso? Foi. Ela, nesse caso específico, né, ela teve a pré-eclamps, o que é uma coisa rara, foi após o parto. Então, durante a gravidez e internação no hospital, ela teve níveis controlados de pressão, não teve nenhuma alteração. Essa alteração veio depois que ela já tava em casa. Se sentiu mal e chegou no hospital com a pressão alta. Isso não é o mais comum da pré-eclampsia, né, normalmente a pré-eclampsia, ela vai acontecer durante a gravidez, mas ela pode acontecer também até na fase do puerperulina, nos 42 dias de pós-parto. É importante a gente diferenciar, né, a pressão alta na gravidez da pré-eclampsia. Existem essas duas condições e a pressão alta antes de engravidar, né, que aí agora essa paciente que a gente tava falando, ela se tornou hipertensa após essa pré-eclampsia que ela teve, e agora ela tá grávida de novo. Então, ela já é uma hipertensa crônica que a gente fala, né, ela já vem previamente com a pressão alta. Então, existem esses três tipos. E cada um deles a gente vai conduzir de uma forma, né. Bom, então, falar um pouquinho de cada um. A hipertensa crônica, né, a mulher que tem a pressão alta antes de engravidar, ela já começa a gravidez com um risco mais aumentado de ter pré-eclampsia, né. Quem já tem a pressão alta, já tem esse risco aumentado. Então, a gente vai durante o pré-natal, se tiver necessidade, né, normalmente vai ter da medicação pra controlar essa pressão. A gente gosta de manter os níveis da pressão baixa. baixa, assim, né, normais, abaixo de 12 por 8. E isso por quê, gente? Não só por causa da mulher, né, então níveis de pressão muito altos, eles são perigosos pra mulher, né, pode dar um AVC, enfim, pode romper um vaso, né, aquela pressão muito alta, ela tem risco de dar, né, enfim, de romper vasos. Mas pro neném também, porque uma pressão muito alta, ela dificulta o sangue de chegar ali no neném. Porque, né, vai chegando pela placenta, micro vasinhos, enfim, e pode dar insuficiência placentária. Então, o controle da pressão é muito importante. Então, durante a gestação, né, em uma paciente que é hipertensa, as prioridades vão ser controlar os níveis pressóricos, controlar a pressão dessa mulher, e prevenir a pré-eclampsia, né. Então, hoje a gente tem medicamentos que a gente usa durante a devidez pra prevenir a pré-eclampsia, que são, que é ótimo, assim, que é uma forma de deixar aquela mulher um pouco mais tranquila em relação a isso. Além disso, então, a gente vai também controlar o crescimento do neném. Nesse caso, o nosso preocupação é o contrário da diabetes gestacional. Lá que a gente não queria que o neném fosse muito grande, aqui a gente controla porque ele pode ser muito pequeno, né. Então, a insuficiência placentária, ela pode levar o neném até um crescimento restrito dentro do útero, que é o CIUR, né, que é a sigla que a gente fala. Então, a gente vai ficar de ouro nos dois também, e dessa vez tomar conta que o neném não seja muito piquetito. Sim. E aí, por como é que a gente sabe que é pré-eclâmpsia ou que é essa hipertensão? Isso. Aí, a pré-eclâmpsia, bom, então, aí beleza, pré-eclâmpsia é a pressão alta da gravidez. E ela aparece normalmente após, normalmente não, por definição, após as 20 semanas de gestação. pela fisiopatologia mesmo da doença. Então, uma pressão alta após 20 semanas, a gente vai pensar em pré-eclâmpsia. Mas pode ser também só a pressão alta da gravidez, que existe, né, a hipertensão gestacional. Existe essa condição também. A diferença entre uma e outra, bom, na verdade, a pré-eclâmpsia é uma doença sistêmica, né. O que a gente vê é a pressão alta, mas ela afeta os rins, afeta os vasos sanguíneos, afeta o cérebro, afeta a placenta, enfim, é uma doença que vai afetar vários órgãos do nosso corpo. E, por isso, ela vai ter uma alteração, que é o que a gente usa para dar diagnóstico, que é a proteinúria, né, ou seja, proteína na urina. Então, a mulher que tem a pressão alta e que não tem proteína na urina, a gente vai pensar que é uma hipertensão da gestação. Não é pré-eclâmpsia. E a mulher que tem a pressão alta e tem a proteína na urina, a gente vai pensar que é uma pré-eclâmpsia. Basicamente, é essa a diferença. A pré-eclâmpsia é uma doença muito mais grave, né, dos órgãos que eu falei que ela comete, comete também o fígado, então, pode acometer o fígado, né, então, prejudica a metabolização ali de, né, do sangue, das indicações e tudo mais, e a coagulação do sangue, né, então, é uma doença que pode ser grave, se não controlada, se não tratada. O tratamento definitivo da pré-eclâmpsia é o parto. Só que, se ela aparece muito cedo na gestação, a gente tem que tentar controlar ali, né, os sintomas e as complicações, pra gente conseguir chegar numa idade gestacional adequada pra que ele também nascer, né, que a gente tem que sempre colocar na balança aí essa questão, mas o tratamento definitivo da pré-eclâmpsia é o parto. O que eu costumo sempre falar é que uma coisa não tem nada, 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 nada a ver com a outra, assim. Apesar dos dois terem a pressão alta, a pré-eclâmpsia é uma coisa e a pressão alta é outra, né? Eu sempre falo assim, olha, quando eu meço uma pressão alta no consultório, eu falo assim, olha, tem uma pressão alta aqui. Pode ser duas coisas, pode ser hipertensão gestacional, eu desenho isso no papel, ou pode ser pré-eclâmpsia. Ih, Tura, que é só o que é o pior? Falei, pré-eclâmpsia é muito pior, porque pressão alta é só pressão alta. Pré-eclâmpsia é uma doença que pressão alta é só um sintoma. A pré-eclâmpsia não tem nada, a pressão alta é só um sintoma, a pré-eclâmpsia é outra coisa, que é isso, 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 a pessoa até assusta, assim. Então, assim, a pressão alta é a pressão alta e a gente tem medo das complicações da pressão alta, né, que você falou aí. E a pré-eclâmpsia vai lesar um tanto de órgão, dentre eles o fígado, que a Luciana falou aí, e o fígado é um órgão importantíssimo, né, pra metabolizar um tanto de coisa, né, e também a medula que produz células do sangue, tem dois telespectadores aqui aprendendo sobre o pré-eclâmpsia aqui na minha frente. O Paulo Estevam. O Paulo Estevam. E também, gente, os vasos sanguíneos também podem ser lesados, a gente pode ter convulsão na pré-eclâmpsia. Então, quando a gente fala de gravidez de alto risco, assim, a gente fala de pré-eclâmpsia, porque, claro, tem situação de pré-eclâmpsia que a pré-eclâmpsia vai acontecer só no finalzinho, como a gente teve até casos nesse mês, a gente teve vários casos na vila, que a gente vai ali induzir o parto, o bebê vai nascer e vai acabar, né, mas vai ter pré-eclâmpsia que a gente vai pegar aí numa fase que a gente vai tentar segurar o bebê. Porque se o bebê nascer vai ser muito ruim para o bebê. Então, a gente tenta não interromper a gravidez e aí a gente fica ali, assim, com o olho no peixe e o olho no boi. E aí são situações difíceis, de difícil conduta, a gente tem protocolos internacionais de conduta, mas é difícil esse acompanhamento porque a doença, ela tem um curso super variável, né, Lu? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando a doença começa com 28 semanas, começa muito cedo, a gente nunca sabe onde a doença vai chegar, gente. Então, assim, eu sempre falo quando a paciente toma um susto, né, pré-eclampsia depois de 37 semanas, 39, a paciente fica triste e a gente fala assim, gente, o que é isso? Fica feliz, pré-eclampsia no termo, isso aí a gente induz o parto e acabou. O que arrepia nossos cabelos é pré-eclampsia com 28 semanas, com 30, que a gente fica assim, ai, gente, vamos tentar segurar um pouco e a gente fica repetindo os exames, aquele acompanhamento, de repente começa a alterar tudo, plaqueta cair, exames de coagulação alterar e a gente subindo nas tamancas, a gente vai interromper, a gente tem que interromper colocando no CTI, os exames da mãe começam a alterar, a mãe vai pro CTI, aquela pré-eclampsia grave e aí é muito grave, aí a gente divide em duas pré-eclampsias, né, a pré-eclampsia grave e a pré-eclampsia leve. Em geral, em geral, tá, gente, a maioria das vezes, a gente tem falado antigamente, grave ou precoce? A precoce costuma ser grave. Eu acho que a única que a precoce se eleve. É, porque ela vai acontecer durante muito tempo, né, então... É, uma hora ela vai ficar grave, não tem como, se ela começa leve, ela vai ficar grave, a precoce, ela sempre fica grave. E essa do finalzinho, essa do finalzinho, ela não vira grave porque a gente interrompe, né, às vezes começa ali, a gente interrompe e pronto. Então, e a hipertensão gestacional é só a pressão alta, só ou não, assim, não podia não ser nada, né, mas é a pressão alta, mas não ter, não tem aquelas alterações do rim, do fígado, não perde proteína no rim, não vai dar convulsão, não vai alterar o fígado, não vai ter esse tanto de complicações, tem risco de escolamento, de placenta, tem o risco de hemorragia, tem os riscos todos da hipertensão, de AVC e tal, mas a gente tem que interromper a gravidez também no termo, mas não tem os riscos associados, que são bem maiores, né, então a gente, a gente tem que estar de obstétrica, mas bem menos do que na pré-eclâmpsia. Quando a proteínura vem negativa, dá um alívio. Ah, a gente fala, é só hipertensão isso aí, é só hipertensão gestacional, a gente fica muito tranquilo, assim, sabe, a gente fica muito tranquilo. E de que mais vocês querem falar aí, de alto risco? Eu acho que, eu dando a minha opinião, que a gente não falou muito da via de parto ainda. Via de parto, via de parto, eu acho que via de parto é importante, é uma coisa que todo mundo pergunta muito, né? Pois é. Via de parto, gente. Eu fiz um post agora sobre isso, acabei de fazer lá no meu Insta. Ah, não deu tempo para ver não. Eu fiz um, foi um caso desses da nossa semana aí, teve vários, vários aumentos de pressão. Falei sobre um parto, o parto da semana passada, um parto que a gente induziu por pré-eclâmpsia. Então, gente, quem quer chutar aí? Tem muita gente aí dentro da sala, olha, Borborema, Maria Beatriz, Lucie, Maria Elisa, Cíntia, Roberto, Laurentiis. Quem quer chutar a via de parto da pré-eclâmpsia, da pressão alta, da diabetes? Alguém quer chutar melhor via de parto? E aí, estou com uma paciente com pré-eclâmpsia e nem tem que nascer. O que eu vou fazer? Cesara, né? Cesara está nascer rápido. É, vai, resolve. Resolver esse negócio. Tira o neném. Resolve nosso problema. Pronto. Já fiz minha parte. Manda a mulher para o CTI e os médicos do CTI que fazem a parte dele, né? Pronto. Nós vamos embora para casa e dormir, né, Lu? Em uma hora, a gente resolve nosso problema. É. Mas será que isso é melhor para a mulher? Para o corpo dela? Não necessariamente, doutora Gisele. Isso mesmo. Né? Então, felizmente, a gente tem técnicas muito seguras para a indução do parto. E a cesariana aumenta muito os riscos para a mulher com pressão alta. É, exatamente, né? Quando a gente faz uma cesariana, a gente já tem os riscos inerentes a uma cirurgia qualquer que a gente vai fazer, né? Então, o risco da anestesia, os riscos de hemorragia, né? De, enfim, de sangrar um pouco a mais. Risco de lesar órgãos próximos ali do ciclo cirúrgico. E risco de infecção. E quando a gente tem uma mulher que está instável, né? Assim, que tem fatores de risco como, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, esses riscos, eles podem aumentar. Principalmente o risco de hemorragia, né? Então, como eu falei, afeta o fígado. Que é muito importante para a coagulação, né? Enfim, para todos os fatores de coagulação que a gente tem no nosso sangue. Enfim, os riscos, eles são bem aumentados numa mulher que já tem pré-eclâmpsia. Se for necessário fazer a cesárea, é lógico que a gente vai assumir esses riscos e a gente vai fazer. Porém, uma indução do parto, um parto normal, ele continua sendo a melhor via. Se as condições da mãe e do neném estiverem boas, né? Então, um neném muito pequeno, né? A menos de um quilo e meio, por exemplo. Em geral, o parto normal não vai ser tão indicado, né? Mas, numa mulher que já tem um neném maiorzinho, que tá estável, os dois estão estáveis, o parto normal ele segue sendo a melhor opção. E o mesmo na diabetes, né? Uma coisa importante também é a posição do bebê, né? Essas pré-eclâmpses muito precoces, às vezes o beta-pélvico ainda. Isso é um motivo às vezes da gente fazer cesárea. Essas de 28, de 30, é muito como o beta-pélvico. Aí a gente acaba fazendo cesariano por causa disso. Outra coisa que a gente faz também cesárea, Lu, às vezes o bebê não tá bem, assim. Sim. O bebê não tem condições pra indução, né? O que eu mais vejo a gente operar cesariana, a gente vê cesariana nesses casos pré-eclâmpses graves, é o bebê tá pélvico, o bebê tá centralizado, não dá pra gente induzir, porque o bebê não tem condições de suportar a indução. E outra coisa também que eu vejo, a gente até começa a indução, a plaqueta começa a cair, 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 porque a gente precisa, gente, pra quem não entende, tem um tipo de pré-eclâmpses que as plaquetas, são as células da coagulação, começam a cair progressivamente. E a gente precisa de ter uma quantidade de plaqueta, tanto pro parque normal quanto pra cesáreas. E a indução demora muitas horas. A cesariana demora uma hora. E aí, quando a gente tá na indução, as plaquetas vão caindo, a gente vai dosando, elas vão caindo, vão caindo, vão caindo, vão caindo. Então a gente precisa às vezes fazer logo antes que caia muito e a gente não consegue mais fazer nenhum nem outro, sabe? Então eu já tive coisas por causa disso, elas vão progressivamente caindo, a gente chega lá em 70 mil e fala, cara, se eu não operar agora, daqui a pouco vai cair em 10 mil e eu não consigo mais nada. E é um sinal de pior prognóstico pra essa mulher também, né? Então a gente tem que ficar bastante atento nesses casos. É, começa a piorar muito, sabe assim? Começa a piorar, 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 eu não tenho assim 10 horas, se não tiver 10 horas pra fazer o menino nascer de parte normal, você vê que tá piorando, mas tem casos, gente, que a cada hora o negócio vai degringolando muito rápido, né? Às vezes tá com uma dentro do CTI, ali a coisa está piorando muito rápido, são casos raros, assim. Às vezes casos de pré-clamação, a maioria dos casos de pré-clamação grave, a gente induz de parte normal mesmo. Mas tem casos pontuais que a gente opera, assim, eu me lembro dos casos que eu operei, assim. A gente lembra, né, Lu? A gente naquele, aquele, aquele, eu lembro dos casos que eu operei, porque a maioria a gente induz mesmo e dá pra fazer. Principalmente quando a gente faz diagnóstico precoce, né? A gente consegue pegar no pulo do gato ali. Isso. Por isso que é importante o pré-natal bem feito, né? Com certeza. O pré-natal é importantíssimo, né? Por vários motivos e é justamente essas questões que a gente quer pegar no pré-natal. que bom que, né, quando dá alguma coisa alterada, que bom que deu alterada agora, porque a gente tem algo pra fazer a respeito disso, né? Essa coisa que a gente fala muito lá na vila, né? Induz antes que o bebê fique sem condição e você tem que operar. Isso. Exatamente. Sabe esses óleos que a gente vem empurrando, empurrando, empurrando? Aí, você induz logo e você não vai cair mal porque não vai conseguir, vai dar treta na indução. É. Esses bebês que vão piorando, 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 piorando. Induz, senão não vai conseguir induzir mal e virar cesárea. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que às vezes falta muito no nosso país, né? Acompanhamento pré-natal de qualidade. Uma coisa que eu vejo muito nas gringas aí, o pessoal faz proteinura toda a construção de pré-natal. A mulher faz xixi no potinho, vai lá e, ó, proteína negativa, proteína positiva. Negativa. Quer dizer, você pega a pré-eclâmica ali, ó, no pulo do gato. É. Esse exame é muito... E, assim, é uma coisa tão simples, né? Lógico que não é um... É um rastreio, mas você faz um xixi no potinho, põe a fitinha e... Porque às vezes você pega antes da pressão subir, né? Isso. Mas é mais um rastreio, né? Às vezes a proteína apareceu, mas a pressão não subiu ainda. Né? Às vezes a pressão subiu, não tem proteína. Assim, a gente sabe que... Sabe aquela história da... A paciente da pressão 12 por 9 com preclâmica grave? Todo mundo já viu esse caso, né? Nossa, mas a pressão mulher 3 por 9 tava com... Help, né? Todo mundo já viu isso lá no SUS. A gente já viu de tudo nesses hospitais que a gente deu plantão. Nossa, mulher que tava com help, síndrome com 70 mil plaquetas com 3 por 9. Aí a gente parava, vê a proteína, nossa, tá até... Verde o negócio lá da proteínura. A fita. Porque tem de tudo, né? Então, às vezes, a gente fazendo esse rastreamento a gente pegaria. Nossa, que lindo, Tietê. E diabetes, gente? E aí? Eram alguns comentários aqui, ó. Quanto... Tatiana. Quanto mais difícil a condição gestacional, mais ideal que o parto seja normal, não é isso? É, eu acho que a gente já respondeu um pouco, né? Não necessariamente. Se estiver muito ruim, em alguns casos, a cesareana vai ser mais segura, né? Se nesses casos de evolução muito rápida ou que o leíno esteja em boas condições. Aline Lopes, saúde da mulher. Importante também falar dos cuidados pós-parto, vacina de ter pré-clápsia. Como queda de plaquetas, está o momento de sangramento, sim. Então, a gente todo acompanhamento de pós-parto, né? Cuidado dos exames do pós-parto, até a paciente ter completa recuperação. É, a pressão pode continuar alta até... A pré-eclâmpica, ela pode seguir até o pôrpero, né? Aquelas seis semanas. E algumas mulheres vão precisar tomar remédio ainda no pós-parto e às vezes vão ficar em hipertensas crônicas, né? Como eu... O caso... O exemplo que a gente deu mais cedo. Então, o acompanhamento no pós é importantíssimo. Essa mulher, ela pode ter hemorragia, ela pode ter aumento do sangramento no pós-parto imediato ou um pouquinho depois ainda. Então, é uma paciente que a gente vai ficar bem de olho, a gente vai ficar em cima dela. Bem, e na mulher com diabetes? Gente, hoje... Hoje? Que dia que foi? Semana, a paciente perguntou se ela tem diabetes estacional. Ela falou assim... Ai, até quantas semanas que eu posso chegar? Até quantas semanas pode chegar, Lu, mulher com diabetes estacional? Vai depender do controle dela, né? Do controle da diabetes dela. Uma mulher que tá com a... Bom, então o acompanhamento da mulher... A gente não falou isso ainda. O acompanhamento da mulher que tem diabetes estacional, ele vai ser com o controle da glicemia capilar. O que que é isso? Todo dia, a mulher vai fazer um furinho no dedo, vai pinhar uma gostinha de sangue num aparelhinho que vai dizer quanto tá a glicemia dela naquele momento. E a gente tem valores, né? Assim, ideais que a gente tem que a gente espera estar. Um controle muito adequado, ou seja, todos esses valores, a maioria desses valores, né? Dentro da normalidade, dentro do esperado, com o neném, com o peso adequado, abaixo do percentil 90, essa mulher, ela pode entrar em trabalho de parto espontâneo. Ela pode ir até as 41 semanas dela. Porque é controlado com dieta, muito bem controlado, né? E sem alteração do neném. Agora, vão ter vários outros tipos de diabetes, né? Vão ter... Vai ter a diabetes que a gente vai precisar usar alguma medicação, vai ter diabetes que vai ter alguma alteração do peso do neném. Então, cada uma dessas vai ter uma idade gestacional que a gente vai indicar a interrupção desse parto, dessa gravidez, né? Então, depende mais do controle da glicemia. Em geral, a mulher que usa, por exemplo, a mitformina, né? Que é uma medicação oral. Ela pode ir, mas que controla bem, ela pode ir até mais pra frente, 38, 39, talvez, dependendo do peso do neném. E as mulheres que usam insulina, a gente vai ficar mais de olho e não vai deixar chegar a tanto, né? Porque elas têm mais risco, né? De ter hipoglicemia, de ter hiperglicemia. Por usar a insulina, elas já têm esse risco, né? Então, em geral, indução aí com 38 ou 37, dependendo do bebê. Então, a insulina é 37, 38, né? É, dependendo... Dá dó, né? Dá dó. Mas, é o que os estudos mostram que é o mais seguro pro neném, né? Então... Por isso, gente, que... Por isso que eu falo, controla a sua glicemia, se deu diabetes estacional, faz a grande direitinho, você não precisa usar a insulina. Porque, assim, é tão ruim o neném se nascer com 37, 38 semanas, ele é tão pequenininho, e ele tem dificuldade pra mamar, sabe? O neném se tem 37, 38, eu tenho uma dó deles, assim. Eles são tão, assim, pequenininhos, ainda, assim, parece que são maturos ainda, se eu tenho uma dó de parto de 37, 38 semanas, gente, depois de 39, meu coração não dói, não. Quando a mulher tem uma complicação depois de 39, tem que induzir o parto, eu não ligo muito, não. Agora, antes de 39 semanas, meu coração dói demais, assim, quando é uma diabetes, uma hipertensa, qualquer doença, assim, que a gente tem que induzir. Porque os neném, você vê que eles não estavam prontos pra nascer, sabe? Você vê que eles são muito pequenos, muito, muito fetinhos ainda, assim. Né? Então, assim, façam, por favor, controlem, façam atividade física, façam a dieta, se cuidem, vocês não precisarem de insulina quando se por acaso der alterada. Na verdade, cuidem antes vocês não terem a diabetes, né? Não é. E eu acho que a gente poderia terminar um pouquinho falando das trombofilias. Nossa, trombofilia dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Mas, só queria deixar um recado pra vocês aqui. Hoje, uma médica começou pra Natal comigo, e na primeira consulta me perguntou se eu não ia pedir exames de trombofilias pra ela, grávida. Nossa. Falei, não, de maneira alguma. Não, a gente não faz esses exames, não. Nem pra quem tá querendo engravidar, é muito menos pra quem tá grávida. É a primeira gravidez dela? É. Primeira gravidez, saudável. Eu falei, não, não, não. Ai, porque eu vejo tanta gente tomando heparina, eu queria saber se eu não tinha que tomar também. Eu tava conversando isso com uma paciente ontem. Ela, só que no caso dela, ela já tinha tido um aborto e tava perguntando sobre isso, né, sobre, sobre trombofilia e tal. E o que eu acho é que o aborto, né, ele é tão sofrido, ele é tão triste, assim, né, a mulher fica tão, enfim, emotiva com aquilo, que ela não quer passar por aquilo de jeito nenhum. Então, ela quer qualquer coisa que prometa pra ela que aquilo não vai acontecer de novo. E eu acho que é por isso que hoje em dia, hoje, assim, muita gente tá usando heparina e às vezes sem indicação, né, então, eu acho que é muito por causa disso, elas tentam achar um motivo, uma coisa, um fato ali, né, que vai evitar que aquilo aconteça de novo. E eu entendo, é compreensível isso, mas, a gente, toda medicação que a gente usa, tudo tem riscos e benefícios, né, então, a gente vai colocar sempre numa balança, se eu for tomar o doutor, eu tô com dor de cabeça, vou tomar uma jipirona, você tem os riscos e os benefícios daquele remédio. Então, todo remédio que a gente usa é assim, então, a gente precisa, e na gravidez ainda mais, né, na gravidez a gente não pensa, até que você vai comer? E medicação ainda mais, então, tem que ser com indicação. e as trombofilias que tem realmente indicação de usar heparina, de usar AS, são duas, né, assim, pouquíssimas. Quais são, Lu? Na verdade, é a síndrome de corpo antipospolípede, né, que a gente chama de SAF, e essa é o que vai ter indicação, né, de usar a enoxifarina. Ou a mulher que já tem alguma, trombose, por exemplo, já teve trombose nessa gravidez, ou fora da gravidez, ou outras gestações, né, enfim, que tem alguma história clínica de trombose mesmo, de insuficiência placentária, enfim. E são essas, né, às vezes, né, a mulher tem um aborto, por exemplo, faz aqui pesquisa de um tanto de gênio, um tanto de questões, enfim, aí acha lá um heterozigoto, sei lá do que. É aqui o tetraído, folato, redutase. Esse. 50% na população tem. Pois é. Heterozigose, pai, um 4G, 5G, 50% na população tem. Pois é. E aí, acha isso lá. Usa parina. Usa parina. Mas, qual que é o benefício que você tá trazendo? Aí vai induzir o parto com 39 semanas, ou fazer cesárea com 39 semanas. Aumentar a maior mortalidade dele do bebê por causa disso. Essa é a medicina, né, que a gente tá vendo. É. E tá na moda, né, então muita gente passa, muita gente, as pessoas falam muito sobre isso na internet e acaba que gera ansiedade, né, eu acho que a questão toda é essa. Eu acho que assim, gente, pra quem tem trombofilia de verdade, de verdade, tá, a gente realmente, pra quem teve trombose, pra quem descobriu uma trombofilia, né, a gente tem paciente, sim, que tem trombofilia de verdade. Recentemente, eu tive uma pediatra lá da vila que foi andar de avião, teve uma trombose e aí foi, voltou, voltou, tava com trombose na perna, investigou, tinha fator 5 de Leiden e aí ela sempre tem que usar a heparina quando ela voa e tá na gravidez ela usou a heparina. Então assim, essas pacientes vai fazer o quê? Vai usar a heparina, inclusive essa pediatra, ela, quando ela entrou em trabalho de parto, tinha menos de 12 horas da heparina, a anestesista não quis fazer a punção nela e, porque é isso, né, é a questão que aumenta o risco de sangramento no local da punção quando tem menos de 12 horas que você fez a heparina. Então, sempre peço das pacientes que usam a heparina, então, primeiro, né, gente, vocês podem, claro, devem ter parte normal quem usa heparina, né, sim, não deve de maneira nenhuma ter cesariana, né, quem tem bufilia e usa heparina, tá, e aí, quando entrar em trabalho de parto, a gente vai simplesmente não fazer heparina, tá bom, é isso que a gente faz, tá, não faz cesariana de maneira nenhuma porque eu acho que tem bufilia, muito pelo contrário, não tem pesado, não tem pesado, porque aumenta o risco de trombose, tá, aí a gente espera 12 horas pra fazer analgesia, porque não é que não pode fazer a punção ali da peridural, pode fazer, mas aumenta o risco, já vi várias anestesistas fazerem, mas vez ou outra o anestesista pode se negar a fazer, porque é mais um risco de sangramento, é matoma no local de punção, então ele pode se negar a fazer ou chamar um colega que queira fazer, tá, então essa pediatra que tava com a gente, a anestesista não quis fazer, mas tava quase nascendo o bebê já, e nasceu o bebê, ele falou que esperava que tava faltando uma hora, então o que eu faço normalmente, minhas pacientes que usam heparina, a gente fala pra ela fazer de manhã, no final do greve dele começar a fazer de manhã, que a maioria das mulheres vem em trabalho de parto de noite, né, e aí quando ela começa a contrair de noite, de madrugada, vai dar de manhã, e aí ela fala, que dá 12 horas que ela fez, entendeu? É muito difícil a mulher entrar em trabalho de parto tipo de dia, assim, e vai dar menos de 12 horas, essa pediatra deu azar e você entrar em trabalho de parto de dia, e aí ela tinha tomado heparina dela às 6 horas da manhã, ela podia ir na algesia tipo 5 da tarde, aí a gente falou, não, espero dar 6, que 6 é a hora que vai dar 12 horas, foi um cara ruim, né, ela deu 11 horas, já que custa, aí 6 nasceu o neném, então não deu tempo dela tomar a algesia, então a gente falou, não, espera só um obra das 12 horas, gente, mas esse cara caxias, né, você acha que o coagul sabe que é 11 horas, que é 12 horas? Proteína não faz conta não, meu filho, esse sistema de coagulação não faz conta não, você tá muito chato, alivia a dor da moça aí, colega sua aí, médica também, e, mas é uma necessidade que você sabe, eu te falo quem foi, tá? Tá bom. Mas enfim, é cricrisismo, já vi vários casos com 3 horas da função, sabe, que aumenta o risco de sangria matona no local de função, se tem pouco tempo que você fez a parede, porque a parede de baixo peso, gente, é baixo peso, diferente da parede não sacionada, aquela que a gente usava antigamente, que realmente aumenta o risco de sangramento, tá? Então é muito tranquilo, muito, 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 a gente tem muita experiência. E a gente usa uma dose, não muda, uma dose, é muito baixa, é uma dose profilática, e não terapêutica. E eu tô usando igual água, né, eu falei que eu fazia essa semana, teve um aborto só, aí foi uma pessoa que fez um tanto, uma obstetra, fez um tanto de exame nela, aí achou, né, essas coisas aí, falou que ela tinha que usar parina, enfim, falei, olha, parina é o seguinte, o problema é que como não tem, tem pouco efeito lateral, né, as pessoas estão usando aí igual água, eu vou abrir uma fábrica de parina aqui e vou ficar milionária, porque tá, e aí no final todo mundo faz uma foto com o neném e com a zeparina em volta, né, que é o chique agora ter essa foto. Mas pra quem realmente tem trombofilia, a gente dá todo apoio, todo acompanhamento e vai ter parto normal sim, na hora que o neném quiser nascer, respeitando o tempo do neném do mesmo jeito, sem medo, sem pânico, tá, gente? Sem calma, muita calma nessa hora, vai ter seu parto lindo, maravilhoso, se quiser ser na banheira, vai ser na banheira, se virar cesárea também, porque deu treta lá na hora, vira cesárea também, faz cesárea. A gravidez na entrobofilia não muda nada, não. Tem que ficar leve. Sim. Muda assim, não muda nada, né, Lu? O que que muda? Não muda nada. É. Acho que a mulher, muitas vezes, ela fica pensando no neném, na verdade, ela tem que pensar em usar a meia compressiva, né, ela tem que pensar em fazer exercício físico e justamente pra prevenção ali, né, de trombos, que é o que a gente não quer que aconteça. A grávida, ela já tem mais risco ali de fazer trombose, né, então, tem toda essa prevenção que não passa só pela heparina, né. Então, é. eu já passo meia compressiva pra todo mundo, ninguém usa, né? Eu uso. Ah, parabéns, paciente, você é um show. Arrumei umas bonitas que não parece aí. Ah, depois você me mostra, tá? Você está atrasada na sua consulta, viu? Pois é. Eu vou lá, eu vou abrir o horário lá pra você. Tá bom. Olha, gente, nós estamos aqui acabando nossa live, vocês têm perguntas? Vamos ver se alguém quer perguntar, entrou um tanto de gente, a Lu, olha quem está aqui, a Luana Brinatti, diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Luana era a minha enfermeira bispetra, mandei ela lá pra Alice Schultz. Ah, que chique. É, mandei ela lá pra Vitória. Eu vi foi o... Ju Matheus, ei Ju, maravilhosa. O Roberto Laurens, que você falou que que foi meu preceptor lá no Sofia, Robertinho. Olha, ele está onde agora? Ele está no interior, ele está no Triângulo Mineiro, em... Esqueci o nome da cidade, mas é perto de... Era só aí, eu acho. Perto de... de... Oh, meu Deus, como é que chama? Oberlândia. Muito bom. Foi muito importante na minha conversa. Vamos terminar por aqui. Vocês têm uma pergunta, Paulo Estevam? Claro! Tem, então pergunta. Estevam quer mostrar o livro dele, quer mostrar seus livros, Estevam? Sim, já leu este. Vou mostrar aqui. Estevam está lançando uma coleção de livros, gente, vou apresentar pra vocês aqui. Quer mostrar não? Vem cá aqui. Estevam quer mostrar seus livros? Você tem que falar uma coisa. O quê? O nome do livro. Vou falar. A coleção de livros que Estevam está lançando, gente, é o seguinte, a coleção chama Tutti Frutti, são quatro livros que ele está lançando aqui, vocês quiserem aqui na biblioteca do Instituto Vila que vocês podem levar. A melancia e a vasilha. Eu estou compartilhando na São Antônio. A vasilha está na biblioteca na São Antônio? Mas se quiser eu posso levar. A melancia e a vasilha é um livro, tá? O outro livro é O Limão e a Limonada. São todos da editora Tutti Frutti, os livros que ele está escrevendo. Editora e Tutti Frutti não. Ah não, a coleção Tutti Frutti. Olha a editora. Ah, eu abri aí. Ah, vou ver a editora como é que chama aqui. A editora chama Frutas. Ah, faz sentido. Editora Frutas, autor Estevam, ilustrador também, Estevam, coleção Tutti Frutti e a editora Frutti, tá? Esse aqui, o Limão e a Limonada, a melancia e a vasilha. Ah, tem dois exemplares de cada livro, se vocês quiserem pegar. Só lá no colégio? Deixa o exemplo lá na clínica? Depende, depende. Eu vou lá na clínica, aí eu deixo na área quando todo mundo estiver lido, aí eu pego e levo de volta porque eu também estou compartilhando esse botão. Ele está compartilhando. Aí vai ficar um na clínica e um no colégio, tá? São dois exemplares de cada livro. Já lançou, já fez dois lançamentos na coleção, tá, gente? Então, tá bom, olha. Em breve, nos cinemas, o filho e a filha da doutora Lu também com suas artes. Vem cá, ou artista? Artista. Aqui é artista. Vem aqui pra você aparecer. Artista ou escritor? Escritor. Vem aqui, escritor. Todo mundo quer te conhecer? Escritor ou editor? Não. Escritor ou autor? Autor. Autor. Autor de livros. Vem aqui, autor. Isso aqui é o autor, gente. Oi! Em breve, que vem, será youtuber. Youtuber? Instagram. Essa coisa é uma coisa muito feia. Instagram. Instagram! TikToker. É, eu acho que é isso. Acho que é a moda TikToker, né? Na idade dele. Eu acho que é. Gente, então, um grande abraço pra vocês. espero vocês semana que vem aqui na nossa próxima live. Obrigada, Lu. Obrigada a você pelo convite. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto